Atacante Julian, 3 gols na partida. Eu tava do lado do Chiquinho quando ele chamou você e falou entra e faz 3 gols. Tá certo? Foi isso mesmo? Não, é... acho que a gente tá ali pra ajudar o grupo, né? E pra ajudar o professor também. No momento ali eu tive a oportunidade de entrar e ajudar meus companheiros. E eu acho que os gols saíram na hora certa e no momento certo, né? E graças a Deus eu pude dar o meu melhor e contribuir e ajudar a minha equipe que é importante. Jogando em casa, um lugar que você conhece muito bem, tem um sabor diferente marcar esses 3 gols em Corumbá? Sim, o sabor é de alegria, né? De contribuir com o trabalho, né? Eu acho que a gente vem trabalhando a cada dia, vem conquistando o espaço nosso. E como vocês viram, graças a Deus deu tudo certo e a gente pôde sair com o resultado positivo, que é o mais importante. Já tinha marcado 3 gols no mesmo jogo como profissional? Sim, já tinha marcado em 2012 contra o Cochinho, que nós ganhamos de 23 a 1, marquei 7 gols. E hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder finalizar com esses 3 gols e ajudar a minha equipe, que é o mais importante. E poderia ter igualado essa marca, né? O Walter, goleiro do Pantanal, impediu. Sim, o time deles também não são bobos, né? O time deles são bem também. Mas graças a Deus a gente pôde colocar o ritmo do nosso jogo e o que a gente vem treinando. E eu acho que a gente veio aqui não só para somar os pontos, mas como buscar a vitória e os 3 pontos, né? O jogo com a Quidão Anense agora, no próximo final de semana, em Aquidão Ana, reduto dificílimo pela condição do campo e também pela torcida fanática do Quidão Anense. Sim, a Série B nos proporciona um jogo, não é fácil, né? Cada jogo é jogo. E cada jogo é praticamente uma final, acho que não só para a gente, como para as outras equipes também. A gente vai lá para dar o nosso melhor e fazer o possível para sair com os 3 pontos de lá. E aí E aí E aí